O pessoal da Thais me enviou esse carregador aqui, um carregador portátil de carros elétricos nesse caso que pode chegar até 7 kW de potência e eu quero te mostrar um pouquinho mais do funcionamento nesse vídeo aqui já te adianto, ele funciona muito bem link para compra aqui na descrição então olha só que legal quando a gente olha aqui no painel do carregador a gente tem algumas informações como por exemplo a voltagem, a amperagem e quantos kW ele está sendo carregado no caso aqui ele já está quase em 100%, está entrando 0.6 kW ainda porque está em 99% e entrou 3.71 kW isso é legal porque você consegue ter um controle de quanto foi carregado o carro então se o carro tivesse zerado por exemplo, eu estou aqui com um Nissan Leaf então está aqui conectado e se a gente tivesse zerado a bateria, aqui entraria por volta de 38 a 40 kW assim você sabe em cada recarga quanto você está utilizando de energia o quanto aqui instantaneamente ele está entrando além da amperagem e da voltagem a amperagem a gente consegue escolher aqui no próprio modelo então a gente por exemplo pode desconectar aqui do carro a tomada apertando o botão aqui da chave, desconectando ele já vem inclusive aqui com um suporte então você encaixa aqui e ele fica perfeitamente instalado aqui ele fica verde mostrando que está disponível para uma nova recarga e aí essas informações aqui vão zerar cada vez que você colocar em outro carro ou em outra recarga aqui a gente tem alguns modos basta você manter pressionado e aí a gente consegue escolher aqui em power então mantém pressionado de novo, solta e aí a gente tem 32 amperes, 8 amperes aqui 10 amperes, 13, 16 e os 32 para selecionar, mantém pressionado em uns 2 segundinhos e aí a gente tem aqui o carregamento mais potente a gente também consegue colocar um timer olha só a gente consegue selecionar aqui uma hora duas horas então por exemplo, eu quero que o carro carregue só por duas horas não mais do que isso eu venho aqui e seleciono, por exemplo 3 horas mantenho pressionado por mais tempo pronto está vendo aqui? ele vai carregar o carro por 3 horas apenas aí você pluga ele no carro Bruno, também quero colocar aterramento GND de grounding aqui mantenho pressionado escolho se está ou não está aterrado não adianta você colocar em sim e ele não estar ele vai aparecer aqui em cima nesse símbolo aqui do lado dessa tomadinha um X que significa que ele não está conectado ali do lado é o significado de aterramento então cara ele mostra tudo aqui para você além disso você tem várias opções nesse menu e é um carregador portátil que é quase equivalente a um all box desses de shopping então a gente tem aqui essas informações aqui sobre o uso alguns avisos coisas do tipo e ele vem em uma construção muito boa também em plástico mas não tem rebarba é um plástico rígido de boa qualidade o cabo também passa bastante qualidade aqui como vocês estão vendo então tem aqui também esse adaptador porque esse aqui que eu peguei que a Tesla me enviou foi do padrão industrial 32 amperes assim ele chega na potência mais forte de todas que é de 7 kW e a gente sabe que 7 kW é um número muito interessante para um carro elétrico isso porque alguns all box carregam a 7 kW tem muitos inclusive que carregam em 3 e aí sim a gente tem uma recarga bem fraca enquanto com o carregador da Tesla a gente consegue carregar até mesmo em casa com 7 kW e caso você queira utilizar novamente muito simples você vem aqui no seu carro pega aqui o seu carregador apenas pluga aqui e pronto o carro começará a recarga e aí o tempo depende muito de modelo para modelo e aqui a gente consegue ver algumas informações no caso ali ele está carregando a 0.8 kW como eu disse e aí é claro que esses últimos 2% ali de carga ele vai carregar em uma potência bem menor isso para preservar mais a bateria do carro isso é bem comum em todos os modelos mas é bem interessante a gente ver em casa um carregador com 7 kW é bastante coisa e ao longo do tempo eu vou te mostrando na prática também como que funciona esse carregador e se você consegue levar para outros lugares e eu já te adianto que sim basta você ter um adaptador para esse padrão aqui padrão industrial de 32 amperes assim você consegue ir para qualquer lugar não vai carregar em 32 amperes provavelmente vai em 16 se tiver uma tomada de 220 mas ainda assim é uma recarga excelente ali de 3 kW e meio dá para você recarregar bastante do carro então muitíssimo obrigado pessoal da Tesla que enviou para mim esse carregador ele realmente está funcionando muito bem testei vários carros e a avaliação completa dele vai sair muito em breve lá no YouTube e aí Obrigado.